Olá amigos, hoje um bate-papo com vocês sobre o que aconteceu essa madrugada. Um temblor de terra assustador, um terremoto. Aqui na Cordilheira dos Andes as pessoas já estão acostumadas há muitos anos com os terremotos. Na verdade, em toda a história da Cordilheira dos Andes, sempre houveram terremotos locais. A terra treme de uma maneira assustadora, sim. A região é um acidente geográfico. A Cordilheira dos Andes são placas tectônicas que se bateram e subiram. Há mais de 4.800, 4.900 metros de altitude. Tem picos como o vulcão Lixcambur, que fica mais no meio da América do Sul, no Chile. Muito altos. A gente está numa região que é pura montanha. Atrás de mim tem montanhas com 4.300 metros de altitude, por onde a gente tem que passar quando vem para casa. Então, a região não existe subida, não existe plano. Só existe subida ou descida. Afinal de contas, estamos na Cordilheira dos Andes venezuelana. Desde a época dos espanhóis, quando chegaram lá embaixo, no lago de Maracaibo, mais ou menos 70 quilômetros em linha reta daqui, e começaram a abrir picadas para subir esses caminhos e chegar até o altiplano venezuelano, eles registram temblores de terra, terremotos. Então, o que acontece? As pessoas mais antigas, como esse senhor que construiu a nossa casa, eles já tinham uma técnica de construção pensando em terremotos maiores até do que os terremotos que eles viveram. Aqui já teve terremoto de sete escarritos, já teve terremoto, já teve temblor bem forte. Eles, então, construíram, montaram as casas, por isso que a nossa casa tem uma parede de praticamente um metro e meio de pedra com 85 centímetros de largura. Essa é a base da nossa casa. Um metro e meio para baixo, um metro e meio para cima. São três metros de parede de pedra, sendo que um metro e meio está abaixo terra. Por que eles colocavam a pedra embaixo da terra com um metro e meio de uma largura muito grande para depois fazer a parede de barro? Porque a pedra, ela pode jogar, pode mover. Ela forma um amortecedor. É uma pedra de encaixe, totalmente encaixada. Na verdade, a gente esteve observando e a fundação da nossa casa é uma obra de arte de 60 anos atrás. E não são tantas casas. Agora tem umas casas por perto, um pouco mais modernas. A nossa casa é uma das mais antigas dessa região, na Cordilheira dos Andes. Em cima das pedras, o que eles colocaram para evitar o terremoto, para evitar que a casa caísse e se rachasse? Eles colocaram paus de madeira, um tipo de madeira que ela se move quase como bambu. Eles racham essa madeira no meio e colocam um pau grosso dessa madeira no meio e amarram com outros dois paus em paralelo da largura, mais ou menos, de 45, 50 centímetros. Eles amarram a cada 10, 15 centímetros. Então, a casa fica totalmente apta a se mover sem rachar. E qual o material que eles resolveram colocar? Barro. De novo, barro e pedra. No meio dessas madeiras, eles colocam pedra ou madeira, pedaço de madeira. Recheiam tudo de pedra e de madeira. E o barro é só a plasta dos dois lados. Passam barro, mais ou menos 15, 20 centímetros de barro, em várias demãos de barro, e alisam. Então, a gente sente o terremoto no piso, mas não sente nas paredes e tampouco sente o terremoto no teto. Hoje, a gente dormiu tranquilo. Eu postei os vídeos. Normalmente, aqui, a velocidade da internet é limitada, porque é uma antena satelital. E o plano maior é muito caro. É demais pra gente. É praticamente 300 dólares por mês. Um plano mais forte, mais estável. Então, a gente tem um plano que a gente paga cerca de 75 dólares por mês. E esse plano nos dá uma internet super rápida pra fazer o upload, pra carregar os vídeos. Entre a meia-noite e as cinco da manhã. E é nessa hora que eu trabalho. Aí vem a minha parte. A gente está respondendo os comentários durante o dia, fazendo as coisas aqui, claro, na roça, como tem que ser. Fazendo os vídeos, que a gente... A Sofia faz uma parte, ou faço uma parte também. E aí, eu ponho a despertar o relógio pra uma da manhã. Já que a gente faz dois vídeos por dia. Um é a novela da vida real. E outro é o vídeo das 19, que é esse que vocês estão vendo agora. Na novela da vida real, a gente faz vários takes durante o dia, exatamente como foi o nosso dia. É um grande Big Brother que vocês estão vendo aí, a novela da vida real. E o vídeo das 19, a gente mostra algum lance interessante, alguma coisa que aconteceu. Um bate-papo meu e da Sofia, ou uma entrevista. Bem, eu estava terminando de lançar o vídeo, de editar os vídeos. Eu edito na cama mesmo, no próprio telefone celular. É um de Mini Bison, nosso telefone. É uma excelente câmera, mas é um telefone. A gente não tem o computador. O computador que a gente comprou a hora é um computador pequeno. Não tem aquela capacidade pra edição de vídeo. E o celular moderno é melhor do que um computador que não é tão moderno. E a coisa mexeu a cama. Sabe aqueles filmes de fantasma? Que a cama move. A primeira coisa que veio na cabeça é essa coisa. Ai, ai, ai. O que tá acontecendo aqui nessa cama? E moveu forte hoje. Moveu forte a cama, claro. Se entre desbaratinado, como diz minha avó. De estar dormindo, de estar acordado. Vamos lá, gente. A gente pega as crianças, nesse caso, claro. E a gente vai pra uma parte mais segura. Que é embaixo do quadro da porta. Por ali. Mas a parede não mexeu nada. Mas o piso mexeu bastante. E ai a gente ficou. Viu que não era tão forte. Ficou tranquilinho ali em cima de uma cama. Toda a família esperando a segunda onda. Porque o terremoto, não sei se vocês sabem, que ele é uma onda. É exatamente como se fosse um tsunami. Ele é gerado num pico e vem passando essa onda. E essa onda, ela pode vir aumentando. E o barulho, antes do temblor, na segunda onda, é realmente uma onda na terra. Ele faz... Até chegar. Quando chega na casa, ele levanta e vai. Ele faz esse barulho. Ele faz... Tu sente o barulho? Imagina sentir esse barulho no meio das montanhas, no meio dessa natureza. Eu queria mostrar a montanha pra vocês. Já veio a nébula, já veio a neblina. Imagina ouvir e sentir. O terremoto é tipo o barulho de onça. Na selva. Quando a onça dá aquele esturro que se diz... É incrível. Eu não sei quem vive na selva, quem já viveu na selva, quem já estudou sobre onça, sabe. Que antes do barulho chegar no ouvido da gente, o corpo inteiro arrepia. Sente a energia do estrondo da onça antes de ouvir o estrondo da onça. A mesma coisa é com um temblor de terra, com um terremoto em regiões como essa. A gente sente a onda. E isso é uma coisa deveras assustadora. Sentir a onda embaixo da terra. Os antigos dizem que é normal, que passa duas vezes por ano, três vezes por ano. A gente já sabe que existe essa normalidade em isso que acontece. Mas nunca vai ser normal estar surfando uma onda de terra dentro de uma casa de barro. Se bem que a casa de barro é a melhor prancha de surf para surfar uma onda de terra. Porque como eu já expliquei a construção, como é montado, como é feito isso, estamos bem. A casinha é um refúgio, é um castelo, é uma fortaleza. Eu não quero alterar as características da casa, porque a casa é uma proteção. Dos experientes, dos sábios engenheiros locais, que eram construtores de casa, que buscavam todas essas pedras que tem aqui por essa região. Pedra por pedra, encaixavam milimetricamente. É assim, é numa casa assim que a gente mora. Todo mundo diz, ai, aquela casa de barro, ai, aquela coisa feia. É como vocês moram dentro da terra. Como vocês moram com paredes de pedra e barro em cima. Segurança total. Eu não queria, nesse terremoto de hoje pela manhã, estar numa casa de alvenaria, de maneira nenhuma. Não queria estar em nada rígido. Eu queria estar num bambu gigante, que é a nossa casa de barro. Olha só, as montanhas já se abriram, já descortinou. Isso não é niblina, isso é nuvem, gente. A gente está a dois mil metros de altitude. A nuvem vem lá, a nuvem está mais ou menos esse tipo de nuvem, a mil e setecentos, mil e seiscentos metros de altitude. Então, conforme o sol vai aquecendo a terra, a nuvem vai subindo. E a nuvem sobe até que ela entra no nosso vale e entra na porta de casa. Dessa casa de barro que a gente estava no terremoto de hoje. São as aventuras da cordilheira, uma amiga, Daniela. Sim, eu acho que foi a Daniela mesmo, tu, Daniela. Tu que aí está assistindo, que comentou hoje. Caramba, você não precisa sair para ter aventura. Às vezes tem avalanche, avalanche de pedra e pau na montanha do lado da casa de vocês. Às vezes tem terremoto do lado da casa de vocês. Tempestades. A gente está protegido por Deus, a gente está de bem, a gente está numa região onde existem esses acidentes geográficos. Mas mesmo assim, ainda é segura. Diferente de uma região do litoral, que pode ter um tsunami, um maremoto, qualquer coisa assim. Aqui o que pode acontecer é um terremoto mais forte. E a casa dificilmente vai rachar a parede. O teto está super bem, é leve, é um teto leve exatamente para isso e não teve nenhum tipo de problema. Mesmo assim, claro que a gente se cuida. Mas aqui a gente está relativamente seguro em relação às catástrofes mundiais. Foi um terremoto. Nada mais. O que aconteceu hoje pela manhã, às cinco e meia da manhã, noticiado em meios televisivos internacionais. Foi um terremoto. A gente estava aí, a uns 200 quilômetros do epicentro do terremoto. E a gente surfou a onda do terremoto dentro da nossa casa de barro. Feliz da vida e dando risada depois. Só que o temblor foi tão forte que acabou a luz. E a gente ficou um meio dia sem luz aqui. Sem energia elétrica. Mas a gente já tem o cargador, já tem a bateria nova. E Deus queira, o painel já chegou. O painel está na casa do amigo meu, do Ângel, em Timóteo. Eu estou esperando a oportunidade para ir de moto até lá. Ou parece que ele vai vir aqui. Ajudar a instalar um painel pequeno, simples. Mas a gente comprou também uma antena, o Irens, que dá mais força na internet. Isso que chamam de rompe-muros. E a gente está investindo os primeiros meses do YouTube, do nosso canal. Não é muito dinheiro, nada para você. O que é um salário mínimo, talvez. Alguma coisa assim. Mas a gente está investindo todo no canal. Ah, e por que você não investe em casa? Porque você não é um banheiro, porque você não faz isso, não é aquilo. Porque o canal passa a ser a nossa fonte principal de renda. Daí que vêm os recursos. E a gente tem que pensar também com amor, com tudo, mas como na empresa também. O que a gente fez? A gente comprou uma coisa muito bacana, que eu estou para falar para você. Mas eu não sei guardar segredo. A gente comprou, a gente recomendou, desse mês, um estabilizador de imagem, sim, gimbal, um estabilizador de três eixas. Uma coisa que agarra na mão ali, o telefone, ele tem três motores, é leve, é de alumínio, aperta e ele funciona todos os motores. Então, eu posso caminhar e mexer, que vocês vão ver uma onda suave. Não suave como o terremoto, mas vocês vão ter uma qualidade muito melhor de imagem para a gente descer essas montanhas, fazer essas aventuras. Como diz Daniela, não precisa ir muito longe para viver uma aventura aqui, nesse canal, Vida de Campo na Prática. Então, eu vim aqui, abaixo, eu estou do lado aqui, da onde cria os coelhinhos. Eu estou aqui, dando uma olhada nos coelhos que estão ali e vim contar para vocês essa história do terremoto de hoje pela manhã. Isso não é histórias de Alê? E se vocês podem ver no noticiário, hoje, hoje é sexta-feira e hoje foi o terremoto aqui na Cordilheira dos Andes. A gente está tranquilo. E o outro, quando vem, ai, aquela segunda onda, chegou a segunda onda do terremoto. Quando chegou a segunda onda, a gente já estava preparado, já sabia que era terremoto, que não era fantasma nem nada. E passou. Foi uma tremidinha, uma outra tremidinha, segunda onda. E a gente está feliz, está de bem com a vida. A gente ama o comentário, todos os comentários de vocês. A gente ama estar com vocês. A gente está curtindo muito e amando muito esse canal no YouTube, que tem, não tem seis meses ainda. Julho, é, vai fazer seis meses esse mês. E 22 mil seguidores, isso é muito legal. Mais de quatro milhões de visualizações, indo para cinco milhões, entre hoje e amanhã. E a gente está super feliz, super feliz com tudo e agradecido de coração. Olha o dedinho quebrado aqui. Agradecido porque vocês estão nos vendo, porque estão compartilhando os vídeos, porque ativa o sininho, porque vocês estão dando like, like, like. Às vezes, antes de ver o vídeo, dão like nesse canal. E a gente está muito feliz com vocês por isso. Está feliz também porque vocês entendem que o canal do YouTube gera receita com a publicidade do próprio YouTube. A gente não vende coisas no canal. Então, é a receita gerada com a publicidade do YouTube. Claro que precisa ver a publicidade. Quando você põe pular a publicidade e não vê a publicidade, não gera receita para o canal. Então, é legal ver, deixar rolar a publicidade, até porque os anunciantes do YouTube e tudo são empresas bacanas e o sistema é tão legal que eles normalmente anunciam o que você necessita. Bom, e daí vocês perguntam, e como estão arrumando a casa, tudo? Não é grana do canal. A entrada do canal, a gente está investindo pesado mesmo no canal. A gente quer dar qualidade para vocês. Ah, vocês estão gostando dos vídeos? Excelente. Mas a gente quer que vocês amem os vídeos e quer fazer cada vez melhor. Quer que vocês curtam muito. Porque é uma maneira da gente agradecer para vocês por estarem conosco. Por fazerem parte... Por fazerem parte... Olha as noves, olha as noves aí. Olha as noves. Não se vê a montanha. Por fazerem parte da família a vida de campo na prática. A gente está muito feliz com vocês por fazerem parte da nossa família. Olha o mosquitinho aí, baixando na barba. Eu estou deixando com essa barba. Então isso é muito bacana. E tem outra parte. Tem a parte que é... Que as pessoas estão colaborando com o canal. Vocês podem ver em todos os vídeos, no primeiro comentário, que é o comentário fixado, que diz assim, na brincadeira a gente fez, manual do canal Vida de Campo na Prática. Toma um minuto do seu tempo, vá em qualquer vídeo e veja o primeiro comentário fixado e leia esse manual. Aí você vai saber como se aproximar ainda mais da gente, da nossa família. E é daí, dessa aproximação, desses amigos do canal, que a gente está buscando recursos para melhorar o nosso conforto, melhorar a casa a cada dia. Está muito bacana. É muito legal. É uma sinergia muito bacana. As aulas de Sofie, que ela dá aulas de espanhol. Isso é legal pra caramba. A gente curte muito. Eu estou ali ajudando nas aulas. As aulas viram uma amizade duradoura com quem antes era amigo do canal. Agora é amigo da família. Olha, é emocionante. É muito bacana. E nesse terremoto de emoções, eu quero dizer que a gente ama vocês. E aqui, tete a tete, só entre nós, pra ninguém saber. Não conta pra ninguém. É muito legal. A gente curte muito fazer cada vídeo. É muito amor envolvido. E a gente sente o amor que vem de vocês pra nós também. Um beijo no coração de vocês. Vem com a gente. Acompanhe o canal. Compartam os nossos vídeos. Estamos juntos. E aí E aí